A nossa reportagem SVTV está na escola Antônio Rodrigues de Oliveira acompanhando a 7ª Assembleia do Consórcio Condesul de Desenvolvimento dos Municípios do Sertão Central do Ceará Sul E aqui quem é o ofitreão, o prefeito Júnior do Gilberto que recebe os prefeitos de toda a região do Sertão Central Está sendo discutido nesse momento assuntos importantes para a região Encontros como esse a nível regional é para que assim vocês de uma forma geral possam traçar metas importantes para os municípios? Não tenho dúvida É um consórcio, como você bem falou, o Condesul formado por 8 municípios e o objetivo disso aí é fortalecer esses municípios no intuito de você sempre procurar melhorar para a nossa região alguma eventualidade alguma necessidade, como no nosso caso a questão do lixo, da coleta seletiva a questão da iluminação pública também a questão da saúde enfim, é um consórcio multifinalitário multifuncional que exatamente com o objetivo desse de a gente ter poder de barganho junto aos órgãos federais, as entidades federais e estaduais para que a gente possa cada vez mais conseguir o que a gente tanto almeja que é a melhoria e o desenvolvimento da nossa região Quer dizer que aqui dá importância é muito, para mim, eu digo, é um dos fatores determinantes da união dos prefeitos da nossa região porque hoje não dá para você pensar em desenvolvimento pensando só no terreiro da gente eu não posso pensar em desenvolvimento da nossa região pensando só em Mombasa como Pedra Branca não pode pensar em desenvolvimento estratégico sem pensar em região e hoje eu não vejo outra saída que não seja essa forma de consórcio você vê aí os próprios estados os estados nordestes fizeram consórcio alguns outros estados aí também no Brasil tem feito essa questão dos consórcios porque você consegue otimizar alguns serviços você consegue baratear custos por exemplo, vamos aqui tem alguma parceria que possa ser pensada a nível de todos os municípios por exemplo, uma compra consorciada de medicamento uma coisa é comprar para Mombasa e Pedra Branca individualmente uma coisa é comprar para sete municípios com certeza você vai ter uma condição financeira de otimizar as despesas A iniciativa que nós tivemos nós, oito prefeitos juntos na primeira reunião na prece comandada pelo prefeito já muito experiente Claudio Nito Pinheiro fez com que mostrassemos a nós, que somos prefeitos jovens nas primeiras gestões nas primeiras gestões com que a importância do consórcio para o fortalecimento da região e nós temos aqui exemplos claros por exemplo, nós temos uma iniciativa lá em Senador Pompeu onde eu individualmente corri muito atrás consegui que a ampliação da fábrica de calçado Senador Pompeu e depois desse levantamento onde nós fomos buscar todo o Parque Fabril da calçada Chugações de Senador Pompeu nós também estamos agora sendo procurados por fornecedores dessa fábrica para que ele possa vir para o Senador Pompeu mas de uma forma mais ampla contando com o apoio do governador Camilo de Santana pela presidência de Claudio Nito nós também estamos fazendo esse planejamento para que esses fornecedores são pequenas fábricas de 50 de 60 de 100 empregos de 150 para que a gente possa redimensionar essas empresas para o Sertão Central não só para a Senador Pompeu O consórcio de municípios o consórcio de estados é moda porque quando você junta os entes numa ferramenta como essa passa a ter mais chances de galgar galgar as conquistas portanto o Codessu é um é um consórcio é o mais antigo do estado do Ceará que nós retomamos agora e vamos com certeza conquistar muitos espaços com essa entidade A ideia é justamente essa para que a gente possa estar fortalecido o consórcio ele é é justamente uma maneira de que os prefeitos encontraram de estar fortalecido nesse momento por quê? porque quando se vai tratar com as entidades de um com um prefeito só com um município só você tem uma força quando se trata de mais sete municípios eu e mais sete municípios a minha força é muito maior então a ideia é essa é justamente para que a gente possa barganhar melhor as ações hoje nós tivemos aqui a exposição de uma empresa onde ela nos oferece aí a possibilidade onde a possibilidade de que possa nos oferecer um serviço de energia melhorar o parque elétrico onde a gente está discutindo também uma pauta para levar para o governador onde nós tivemos aí também a possibilidade de discutir com o governador dentro da pauta do governador a questão da da urbanização dos nossos municípios fazer com que a documentação chegue na casa do nosso das nossas famílias isso faz com que a gente possa estar falando com o governador como se fosse uma entidade só e o governador atender a gente de uma vez por toda oito prefeitos sendo atendidos pelo governador ele reconhecendo a força que um consórcio tem tivemos a honra de receber os prefeitos aqui para debater os problemas da nossa região e foi uma reunião muito proveitosa com auditório lotado dos dezenas e dezenas de associações a população veio para perto para saber o que era essa reunião para fechar aqui prefeito é um dos assuntos importantes foi debatido a iluminação pública inclusive pedra branca as avenidas já receberam aí uma nova iluminação é muito importante é a nova vida que essas avenidas estão tendo nós estamos aqui nas avenidas agora em pedra branca você está vendo o tamanho desse avanço que nós estamos vamos levar 100% de todas as avenidas de pedra branca já começamos a população aceitou com emoção grande porque revitalizar essas avenidas e Bastião aqui teve vários debates teve de seguro safra teve um estudo que a gente pode transformar muitos donos de residência donos de imóveis que não tem escritura para poder fazer sua escritura pública no 08 centro isso é um trabalho do consórcio aqui sai marcada uma nova reunião com o governador para levar as demandas do nosso município como você viu toda a população aqui viu que nós reivindicamos três coisas que o governador nosso amigo Camilo nosso governador se prontificou de trazer para a pedra branca que foi a pavimentação de Bom Jesus para a Capitão Mó que foi o raio aqui para a pedra branca que eu tive malgenecida e outros deputados da Adelânia e mais um grupo de vereadores se prontificou de trazer o raio para a pedra branca estive com o secretário André ele disse que no mais breve espaço ele vai vir um raio para a pedra branca também a gente reivindicou também a barragem o açude de Minerolândia porque hoje Minerolândia daqui uma semana já está a barragem 0.0 infelizmente voltar para a água o balde tirado do pipa mas nós estamos aqui sonhando eu estive com o vereador Juarez lá na Soída na Corgé estive com também o deputado que foi o grande deputado Mauro Filho estive com o Carlos Felipe estive com o Miguel a reivindicação desse grupo para que a gente sonhe em fazer é alguns alguma traga algumas roupas para a pedra branca e não colhe se prontificaram e a minha meta hoje é caçar uma fórmula para que nós atravessamos esse ano contra a piada com água nas torneiras que nós vamos fazendo já um racionamento é ruim é mas é obrigado também nós estamos sonhando em fazer uma pequena adutora em Minerolândia também e uma notícia muito boa para Santa Cruz do Bonabuiu que talvez nós passamos de ano com água na torneira de todas as casas de Santa Cruz foi um projeto é parceria de prefeitura com o governo do estado já foi instalado já aquele esposo profundo a adutora está feita a água está chegando na caixa mas precisa de fazer um grande trabalho para que os canos cheguem em todas as residências junto com o vereador Juscelino junto com o grande líder Miguel Bizeio junto com aquela população se Deus quiser nós vamos passar um ano novo com água na torneira que é o sonho de todas as pessoas da Santa Cruz do Bonabuiu e a gente não pode deixar também a Minerolândia de fora que nós vamos ver a melhor forma para que aquele nosso distrito que eu não considero como distrito que tem muita cidade menor do que a Minerolândia mas que a Minerolândia a gente procura uma forma para não sofrer tanto Música 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 Legenda Adriana Zanotto